Bom pessoal, neste vídeo vou falar sobre a posição do LNBF Aqui está no satélite Staron C3 Essa é a posição que eu achei com o melhor ajuste Não tem uma posição muito definida Conforme for pegando melhor os canais Você vai fazendo o ajuste do LNBF da sua antena Vai vendo qual lado fica melhor Esse aqui está no satélite C3 Está pegando todos os canais Essa é a posição que está o LNBF Vou mostrar agora uma antena que está no C2 A posição que está Essa daqui está no C2 Veja a posição Também pegando todos os canais Então depende muito da sintonia que você faz no LNBF Ok? Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar a posição do LNBF LNBF para o satélite Intelsat 805 Esta é uma antena telada de 2 metros Vou me aproximar aqui Aqui é a parte da frente da antena Olha a posição que ele está Aqui está de lado A posição dele Repare que a parte de baixo Essa parte aqui Desceu quase 3 centímetros Essa é uma antena telada Da banda C Aqui está de lado Aqui está de lado